Programa Ponto de Vista. Oferecimento Sebrae RN. Seu sonho é o nosso desafio. Consórcio Eldorado. Seu sonho sem juros. Ligue 4008-6868. Olá, bom dia. O programa Ponto de Vista está começando. Hoje vamos destacar a saúde pública e a medicina privada do Estado. Para dar seu ponto de vista sobre esse assunto, temos aqui no estúdio a presença do secretário de saúde do Rio Grande do Norte, doutor Domício Arruda e do doutor Pedro Cavalcante, ex-secretário da mesma parte. No quadro Cultura e Cena, teremos a presença da cantora Lucinha Lira. Não saia daí. O programa Ponto de Vista está apenas começando. As filas nos corredores dos hospitais públicos amedrontam. Os pacientes parecem viver cenas do inferno de Dante. Doentes espalhados à espera de atendimento médico. Essa precariedade tem sido objeto de muitas reclamações. É o que se lê nos jornais e se vê nas televisões quase todos os dias. A população de baixa renda, quanto mais reclama, menos sente a melhoria dessa situação. Por outro lado, os profissionais da área de saúde também reclamam da falta de condições de trabalho e da pouca remuneração. A ambulância-terapia é outro gargalo. Hoje é mais fácil mandar pacientes para o hospital da capital do que mantê-los nas unidades regionais. Isso enche os hospitais gerais, o que piora tudo. Sem falar na dengue, até agora a indomada. A medicina privada, embora bem diferenciada, também tem reclamações a fazer. Ao SUS e as cooperativas que mantêm os planos de saúde. Com tantos problemas, chega-se a uma triste conclusão. A saúde no Rio Grande do Norte está doente. Descobrir quais os remédios capazes de curá-la é, sem dúvida, o grande desafio. E é exatamente para tratarmos desses assuntos que temos aqui conosco no programa Ponto de Vista o doutor Domício Arruda, secretário da Saúde do Rio Grande do Norte, médico. E também o doutor Pedro Cavalcante, médico, ex-secretário de Saúde. Queria inicialmente agradecer por terem aceitado o convite nosso de participar deste ponto de vista. Doutor Domício Arruda, a saúde do Rio Grande do Norte está realmente doente? Nós temos problemas que são de conhecimento de todos. Eu não estou aqui para escamotear a verdade. Mas nós temos tomado bastante atitudes com relação a melhorar essa situação. Há um problema que acomete não só a saúde do Rio Grande do Norte, como no Brasil como um todo. É o problema das urgências e emergências. As portas de emergências se transformaram no único alívio para a população. E isso não é possível de ser feito porque é a contramão da solução dos problemas. Nós precisamos melhorar a assistência básica. Mas nós precisamos equacionar o problema das portas de entrada dos hospitais, principalmente o Valfredo Gugel. O problema, o ícone de tudo que você falou é o hospital Valfredo Gugel, que é o menos culpado de tudo. É um hospital que deveria ser um hospital para trauma. E você sabe, todo o Rio Grande do Norte sabe, que nós atendemos muito bem ao trauma no Rio Grande do Norte. Não ficam pacientes sem atendimento, o primeiro atendimento. A violência urbana hoje é talvez a doença mais prevalente nos grandes centros urbanos, nas regiões metropolitanas. O Valfredo faz isso muito bem. Mas, infelizmente, ele faz muito mal o outro papel, que é tratar dos pacientes de doenças crônicas degenerativas, principalmente aqueles pacientes que têm as doenças do envelhecimento, que não têm para onde ir. Natal, pasmem os senhores ouvintes aqui do nosso programa Ponto de Vista, não têm nenhum leito de clínica médica conveniado ao SUS, a não ser nos hospitais regionais, que são os hospitais da Secretaria de Estado de Saúde. Então, nós não temos o suporte para recebimento dos pacientes clínicos. Esses pacientes ficam ocupando os leitos que deveriam ser usados para urgência e emergência. No hospital de urgência, temos pacientes crônicos. O problema é esse, é um problema nacional. Agora, no final de junho, a cúpula da urgência e emergência do Ministério da Saúde vem resolver conosco esse problema de Natal e o diagnóstico já está sendo feito. Qual seria, então, nesse caso desse problema específico, dessa questão, qual seria o melhor remédio para se resolver isso, já que o problema não é só no Estado, é no Brasil todo? O grande problema é o baixo financiamento da assistência médica. A saúde, a gente sempre fala que tem problema de gestão, tem problemas outros, mas, principalmente, é a baixa dotação orçamentária para enfrentarmos esse problema de saúde. Saúde é cara, precisa de muito pessoal, precisa de investimentos para equipar hospitais, para construir novas unidades. A população cresce, nós temos os mesmos hospitais de sempre e os investimentos são muito pequenos, se nós compararmos até com países que têm uma economia menos robusta do que a nossa. Nós investimos menos em saúde do que países como o Peru, como o Uruguai, como a Argentina, isso para nos compararmos somente com os nossos vizinhos. Então, o investimento na saúde precisa ser revisto. O governo tentou através do aumento dos impostos e não foi possível, a sociedade não aceitou, mas, então, nós vamos ter que redistribuir melhor esse bolo dos impostos que já existem. A solução que eu acho é a emenda 29, que vai determinar ao governo federal que ele tem que ter a obrigação de um percentual fixo para investimentos e custeio da saúde. Os municípios já têm a obrigação constitucional de utilizar 17% com saúde e os estados 12%. Infelizmente, a União não determinou isso ainda, a emenda 29 vem para isso. Para você imaginar, Nelson, a governadora tem um compromisso de fazer uma unidade materno-infantil, um hospital com esse perfil em Mossoró. Já se sabe que precisaria de 20 milhões para a parte física, 20 milhões para equipar e, provavelmente, 20 milhões para a manutenção dos primeiros dois anos, no mínimo. Ou seja, você não pode apenas construir hospitais, você não pode apenas equipar os hospitais. Se você não tiver o custeio programado de médio, de curto, médio e longo prazo, o mais barato ainda é construir o hospital. Então, precisa de um planejamento estratégico para poder definir, equipar, reequipar temporariamente e custeá-lo para manter o servinho da população. Pedro, e tem também que ser lembrado que nós temos a inflação médica, que é muito diferente da inflação normal da economia. Os custos da medicina, eles crescem de ano para ano e as exigências da sociedade são maiores. Eu trabalho no nosso avó Alfredo Gugel há cerca de 28, 29 anos e, nos 10 primeiros anos que eu trabalhei lá, o único exame que tinha era um raio-x e um laboratório. Hoje, nós temos dois tomógrafos, o tomógrafo mais moderno de Natal, o melhor tomógrafo de Natal está instalado no nosso avó Alfredo Gugel e as pessoas têm acesso a alta tecnologia e querendo mais. Nós queremos mais também. Nós precisamos enxalar lá também uma parede de ressonância magnética. É a coisa natural. Quer dizer, os custos aumentam cada vez mais. Nós precisamos de mais gente, contratar gente. Os medicamentos mais modernos chegam e nós precisamos usar para todo mundo. Então, os custos da assistência médica realmente são bastante elevados e eles crescem de uma maneira que nós não podemos controlar. Além disso, nós temos o problema da judicialização da assistência médica. No ano passado, aqui no Rio Grande do Norte, nós, de todos os medicamentos que foram comprados pelo governo do Estado, mais de 30%, 32% foram medicamentos que estão fora do rol do Ministério da Saúde e que foram entregues através de demandas judiciais. Esse é um problema também que a gente tem que encarar. Nelson, você poderia imaginar, na primeira intervenção, nosso secretário falou sobre que a solução começava com a assistência básica, o que é realmente verdade. Mas a tecnologia, muitas vezes, é dita como a grande vilã. Mas a grande vilã porque custa caro. Mas no momento que você utiliza a tecnologia para diagnóstico e tratamento, você consegue reduzir a cronificação das doenças. Ou seja, você consegue tratar e curar pessoas. Com isso, de médio e longo prazo, isso dá uma diminuição de custo muito alta. O não uso de tecnologia, muitas vezes, leva o paciente a sequelas e a custo de tratamento, de reabilitação e de muita coisa, que é altíssimo a média e longo prazo. Quando a gente, às vezes, fica olhando muito isso. Então, realmente, eu concordo que a promoção à saúde é o caminho, mas tem que resolver o doença. Para simplificar isso que você disse, nós temos que...